Salve rapaziada, voltamos com o detonado de GTA 4, Vídeo Hashtag 58 galera, hoje é você se não for inscrito no canal, se inscreva e acompanha os nossos vídeos aí, beleza? Já vamos lá, deixando o like agora no início, aquele like mostra agora pra não esquecer e vamos continuar aí galera Vamos aqui acessar a internet aqui, o último encontro babou né, vocês viram que eu esqueci do encontro lá, vamos ver se tem alguma coisa pra gente hoje Lankticks, essa menina aí mesmo Skinny tab, você recebe muito spam Isso aí Vou responder só por via dardu pra mim saber o que que é Um carro pra nós pegarmos Sem resposta, vamos dar mais uma paquerada aí Vamos ver aqui E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Bom, agora vamos fazer a missão agora. Realmente vamos carregar aí galera o HP. E? Próximo dia Eu não sei se eu me deixei tão facilmente. Nós todos temos nossos demônios. Aiden O'Malley. O que é Aiden O'Malley? Eu ouço que ele está se movendo. Talvez este é o nosso tempo. Coloque os crapsos para a cama. Desculpe as drogas. Viva com as lembranças. Aiden está sendo movido por Van. Da fábrica de bacon. O que ele está falando de mentira sobre mim. Volta para a declaração antiga. É, este maluco está sinistro. Por favor, Niko. Apenas esta última. Por favor. Se derrick. Se derrick. Se derrick. Você vai... O que é a mesma? A mesma. A mesma. A mesma. Você vai ser... Se eu não me engano, são 50. Olha lá. Então o que acontece? Quando você libera essas pombinhas... Você libera um helicóptero de guerra para você usar, mano. Essas pombinhas aqui, ó. Faltam... Faltam 199. Fala aí, filhão. Tô ligado, tô ligado, tô indo lá agora. Valeu, vou dar uma verificada lá. Pode ficar tranquilo, meu bom. Tá beleza, pegou o caminhão. Tá beleza, tamo junto. Valeu. Tá comigo, tá com Deus, brother. Pode ficar tranquilo. Blocá-los assim. Pegue o caminhão e dê-me uma chamada. Valeu, meu bom, vambora. Polícia... Tá beleza? Olha lá. Oi airime. Ó! O que? Ok, eu tenho o carro. Quando nós não temos ele, nós vamos levar o escorpião e ir embora com os policiais. Por que não nós apenas matamos o diabo, eles estão mortos? Isso é provavelmente o que o Derek te disse de fazer em um estado fora. O problema é que ele é o primeiro que eles falam se isso acontecer. Nós temos que fazer isso parecer como uma prisão. Great! Eles estão deixando o comboio agora. Deve ser em um comboio. Então, vamos lá. Vamos lá. Tô aqui já na parada já, velho. Tô na posição aqui, cadê você? Comitiva tá chegando aí, demorou então. O que ele acha que ele está fazendo? Ei, Mitch, você pode descobrir o que ele está chegando? Ei, amigo, pegue isso fora da rua, por favor? Vamos lá! Vem, 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 vem! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, partiu. Vamos resgatar esse maluco aí, vamos lá. Seja esses caras, Nico. Nós temos que eles pensarem que Aiden é livre como um diabo. Eu vou tentar perder esse carro! Caraca, mano, na subida, brother. Que vamos, né? Caraca, o Bic errado, mano. A gente deu bom agora, hein? A gente deu bom, hein? Escapamos com o prisioneiro. A gente deu bom, a gente deu bom, hein? Caraca, que azar, mano. Vou passar logo o pedaço da Negacia. Caraca, que bosta, velho. Caraca pesado pra caramba. Olha lá, mano, muito pesado, brother. Vai pra casa, pô. Ficar passeando na pista, brother. Pesado pra caraca, ele não corre, mano. Acho que deu bom, hein? Deu bom, filhão. Escapamos da polícia, meu irmão. E aí? Qual o próximo passo aí? Já vai? Tá beleza, tá tranquilo. É, mano. Libertamos aí, ó. A moçãzinha foi um... Quatro tentativas, filho. Dessa fuga. Caramba. Aqui vamos. Aqui vamos. LCP, LCPI. Finalmente galera! Seguimos! Acabou ainda não né Vi? Vamos embora! Próximo! Tinha acabado a missão e ainda tem mais uma parte ainda velho! Polícia! Tinha que pelo menos dar uma camisa para ele vestir né? Laranjão aí vindo de longe! Passar esse carro da polícia aqui enquanto ele está distraído com outro maluco ali! Passar tranquilão aqui rapidão! contar isso mesmo! As pessoas conhecerem você bem!!! Você está na Garden de certo pessoas... Pois quem era?! Não Julia! Ela Turbo الرipo e veio no dia de visitar pace hoje mas pode contar que ainda estava me pensando! Eu só sabia! Você vai pensar quem era quando chegarmos lá! No side um momento? Alright friend, thank you Oh, meu Deus! O que você vem, velho? As clífas, o céu, eu realmente estou livre. Eu poderia chorar. Você me fez feliz, velho. Agora é hora de me dizer quem te pediu fazer isso. Derek McCreary. Ele é meu irmão. Derek? Mas ele me derrotou. Ele é a razão que eu acabo nesse lugar para começar. Ele é a razão que eu falo sobre ele. Ele é meu irmão. E caras como você estão matando ele. Nico, se prepara, querido Aiden. O cara me deixou a pé, velho. O cara ia preso, só que ele poderia bater com a língua nos 10, né, brota? Valeu, galera. Deixe seu like aí. Tamo junto. Até o próximo capítulo. Deixe nos comentários se vocês acharam desse capítulo. Valeu? Fui! 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 Fui!